E aí Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Estamos aqui no evento Certo, ó Estamos aqui com as motos Olha isso, rapaziada A gente trouxe as motos aqui, trouxe a fã Será que vai ter alguma motinha? A moto, as coisas que eu vi aqui Só vai ter mais grande moto, mano É, é o Murilo Nós aqui é o Murilo, né? É, não é, é Nós é... É com o Murilo Ó Você tem uma coisa que tá louca aqui, cara Tá, né? Você tem que buscar Olha ali, olha ali, rapaziada McLaren, as Porsche Só dá uma olhada, só dá um bico ali, olha isso, ó Acabou de descer mais outra Porsche A Nissan GTR ali, ó Olha ali Ó Nissan GTR Mano, tem muito carro Tem muito, muito carro, mano Aqui é só um pedacinho de nós estarmos aqui, tá ligado, velho? O bagulho tá louco, mano Vamos lá, desencarretar as motos aqui Descer elas É, o Neguinho trouxe a MT A MT também Só pra andar aqui dentro Só pra andar aqui dentro Só pra andar aqui dentro? Desistir de acelerar Desistir de acelerar os carros, Neguinho Então tá aqui a MT Do Nego Barro MT Trouxe também aqui a S1000 Certo? A S1000 tá se fundindo Já tem tempo de lavar ela, mano E tá as motos do Murilo ali, mano Vamos mostrar ali A motos do Murilo ali, ó Paranazão, Paranazão, velho tá aqui, ó E aí, Paraná? Suave, já tá mexendo a moto já? Já estamos nascar, velho Caramba, ficou até meia-noite ontem e vai mexer mais aí, velho Estou incomodando já Ô, louco, mano Ô Vamos pra galera que só tô vendo nóis com moto aqui mesmo, hein, mano É, nóis Só nóis, pelo menos tem uma tenda de moto aqui a nóis É, não Desce aí, rapazada Murilo trouxe a H2 E trouxe também Ah, Murilão, e aí, Murilão? E aí Ó, Murilão trouxe a... A raia também ali, ó Já vai descer a raia daqui a pouco, ó A raia boost tá ali Mas vai descer as motos aqui, então Vamos desencarretar as motos Enfileirar ela ali E a gente já continua o vídeo pra mostrar pra vocês Ah, ah, ah As motos aqui a gente só trouxe mesmo pra pessoal ver, tirar foto Não vai correr, não? Não, não vou Ah Eu quero, ó Se a galera deixar 10 mil likes nesse vídeo Eu quero soltar um vídeo Quero fazer um vídeo e soltar Se tiver 10 mil likes 10 mil likes nesse vídeo Mas você tem que falar o que vídeo que é, ué Fã 600 vs MT-07 Ah, isso eu quero ver E eu na força recente do MT-07 já ter o toque dela já, né? Demorou Demorou então? É isso, agora eu toquei Mas pra correr aqui tem que ter macacão Igual, é, não é Você trouxe macacão? Eu trouxe, tá lá dentro Vamos conferir aqui se tem macacão Olha aqui, macacão aqui, ó Ah, os macacão estão aqui, ó As botas Beleza então, rapaziada E aí, Negubá? Trouxe combustível aí, moleque? Aí, ó Aê, o que que é? Aqui é rabo de galo Rabo de galo? É metade de álcool e metade de gasolina Metade de álcool e metade de gasolina Olha, aqui ficou calor, ou seja As motos pedem menos combustível É isso aí Então, rapaziada Daqui o combustível E esse é Dubão, hein? Vamos lá Vamos lá pôr nas motos E combustível As motos estão ali, ó Olha aqui, rapaziada A loja do mecânico com nós aqui, ó Top, ó Aí, Murilão Chegou o metalmó Gasagolina Ah, gasagolina batizada, hein Essa batizada, hein Aí, ó Vamos abastecer as três motos agora Ó, os caras estão ali, ó Ô, véi Ô, véi Chegou a VP, hein Chegou a VP aqui, ó Quer um pouco? Quer que você ajude a nós Colocar a VP ali, mano A gasozina? A gasozina, a VP Cadê a mangueirinha? A VP Vamos ver, você manja Aqui, ó Aqui tá na reversa Ó, aqui o tanque da BM O tanque da BM é fácil, rapaziada, ó Ó, o tanque da BM é assim que abre, ó Ó, tá assim, ó Top, né, ó Agora abre o tanque da... Da Fã, hein Vamos lá, aí, senta-se Vamos lá, o tanque da Fã, você senta-se aí A Fã, acho que não vai precisar não, hein, meguinho Segura o galopão Da Fã colocou 20, né Segura o galopão Você acha que é... Segura Você quer pôr na Fã ou não? Não, não precisa na Fã não, mano Na Fã não precisa não, na Fã tem, mano Põe só na BM aqui, tá abrido já a BM O BM tá abrido Aqui, ó, vamos pôr combustível aqui O Paraná vai pôr combustível Além de fazer remap, fazer preparação Ele põe combustível nas motos também, mano Aí sim Deixa eu colocar a máscara Olha aí, ó Ó Ó Aí, ó Ó, combustível batizado, hein Se for batizado, eu não quero, não É nada, acabou de buscar no poço, mano Olha lá, rapaziada, olha a BM do Neto, lá BM do Neto e Rio Preto Ele ainda vai dar uma acelerada com ele também Ô, ô Neto Ô Neto Fiquei sabendo que é invicta essa moto aí É nada, é nada Ô louco, fiquei sabendo que é invicta a moto, meu Pega a mais braba Então, mano Mas acho que as vermelhas correm mais Quando eu tinha essa vermelha ali, mano A vermelha corre mais Corria mais Olha aí, você enrolou os caras ali, mano Olha lá, tramei Você dá combustível ruim Ô, sim Olha aqui, ó Olha aqui, ó Tá vendo? Ô Dinei, ô Dinei Aprende como que se faz, sim Aí, ó Esse combustível tá acertado aqui, ó Tá remapeado com esse combustível, mano Vixe, eu acho que foi um pouquinho de grama lá pra dentro O bico tava cheio de grama, mano Misericórdia Ah, não, vai andar mais rápido Deve ter peneira Como que é o... O sistema é só fazer isso, já era? Fazer isso da hora, né, mano Nunca mais uma soca Eu nunca avisei não, mano Eu ficava soprando com um tonto O sistema aqui é a pontinha, você tá ligado? Ô, eu ficava soprando com um tonto Ah, desculpa aí, mano É, corta essa parte Eu ficava soprando com um tonto, mano Isso Ó, eu sempre soprei esse negócio Que negócio é só bater um negócio Pra pôr a mangueira ali, cara Só tu... Só bater uma pra mangueira já filé Rapaz Ah, manche muito não O cara é magrinho lá, você viu, né, neguinho? Essa porra, tio Pô, o cara pesa 60 quilos moiado, mano Então, mano Moiado, viu Moiado, 60 quilos, mano, olha aí Tem um sino aqui dentro, filma aqui Tem o que? Olha um sino, ó Escuta Escuta com o nariz pra ouvir com a boca O que é isso? Ah E a quantidade aqui, rir? Ah, sem encher não, mano Acho que... Quando começar a vazar, cair tudo Ele veio para o galão, mano Não é mais fácil ver no painel aqui, ó Não tinha nada no... Vamos ver, vamos ver aqui, ó Se vai subir aqui, ó Não tinha nada, mas... Não, andava 48 km só Ah, mas não é É uma reversa Não tem muito não Tá bom, rir? Mano, tá bom, mano Tá bom, mano Tá bom, tá bom 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 Mete o pau, mete o pau E aí, véi Quer dar uma puxada na fan ali? Não, não Tá de boa hoje? Tá de boa É só assistir Só assistir aí, top Tem como tirar os retrovisores? Tem, né? Ah, tá atrapalhado Pegando muito Tá legal Tira o retrovisor e dói palito, fi, ó Mas pode nosso retrovisor aqui Não vai tomar multa, não? Não Até lá vai com o retrovisor Não, vou tirar aqui Aí, ó, já era Se o retrovisor era o problema Galera, ganhou dois por hora agora Vai andar também? Ganhou dois por hora, rapaziada Olha aí Dois por hora a fan 600, hein? E aí, nego bala? Vamos botar os macacão? Vamos O Murilo já pegou a H2 Já foi lá dar uma passada, hein? Fechou, homem Vou dar uma passada com a BMW Você vai dar uma passada com que moto? Cafan mesmo? Pode ser Vai com a fan pra testar Pra o povo ficar doido, Cafan Demorou Então é isso aí A gente vai fazer só uma passada aqui Vou pôr os macacão aqui, ó Certo? A gente já volta aí, já Rapaziada, tô de macacão aqui, ó O nego bala também tá na bala Vou filmar com a GoPro aqui O nego vai dar uma passada com a fan Eu vou dar uma passada com a BMW Depois vai avalinhar a fan E a MT no próximo vídeo Só que pra isso tem que ter 10 mil likes nesse vídeo aqui Fechou? Então eu vou pôr um trechinho de eu na GoPro lá E vai filmar nós passando ali, ó Fechou? É nóis, olha aí, mano Vou suar aqui pra dar uns 5 kg Vamos lá pra pista Tô indo, neguinho Nossa, é muito ruim o macacão, mano Um, 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 um Vamos lá. Vamos lá. Ó o bagulho, ó. GTR e áudio TT, RS. Vamos ver lá o bagulho, ó. Agora vai, hein. Ixi, estamos sozinhos, mano. O verde, hein. Tá aqui, ó. A mãozinha do Negobala, na tocada. Não manda, não manda. Não manda, não manda, não manda. Não manda, não manda. Não manda, não manda. Vai eu aqui na bolaia. Não manda, não manda. Não manda, não manda. Não manda, não manda. Não manda, não manda. Você tá doido? Hã? O que você achou, Neguinho? Top, consegui. Mano, a coisa mais gostosa que tem, mano. Como é que não dá pra saber? Você tem que ficar adivinhando a hora que vai vir, mano. Mano, é da hora demais. Você tem que ficar lá embaixo, mano. Lá embaixo lá tem sombra, tudo. Mostra todas as largadas, mano. Lá é top. E aí, o que você achou? Ah, mano. Eu vou ter que ir sem câmara, mano. Tem que ir sem câmara. Rapaziada, tem que ir sem câmara, mano. O bagulho é... Foi a primeira vez, né? Eu me perdi. A bota é muito grossa, mano. Qualquer reladinha que você dá aqui, ó. Você dá uma reladinha aqui, ó. Já troca de marcha, mano. A primeira e segunda. De primeira pra segunda. E de segunda pra terceira eu troquei tudo com... Sei lá, 12 mil. Nem que você enxergasse chip de light, nada, mano. Tava falando pros caras ali que faz dois anos já que você não usou a calça. Faz tempo, mano. Passou rápido? Você passou. Passa rápido. E o neguinho, passou da hora? Agora, a fã, como é muito longe, parece que passa devagar, mano. Passou cortando? Mano, passei com a quinta manregaçando e coloquei sexta ainda, filho. É? Coloquei sexta... Eu passei de quinta. É? Só quinta só. A sexta não é... Mas eu troquei errado, né? Primeira, de segunda... Até a terceira eu troquei errado. Nossa, eu segurei só a quarta pra quinta. Sai certinho, mano. Nossa, eu tô muito gostoso. Não, eu saí, eu saí bem. Eu saí... Aí o bumbu trepou, mano. Aí já virou caralho. O bumbu trepou, aí já entrou mais antes do tempo sem querer, que bateu a bota, falei pra você. A luva não tinha... Ixi, mano. A luva ficou embaçada. Mas tá bom, mano. Depois ela vai de novo. Eu vou... Eu vou trocar a luva, mano. Essa luva tinha que dar uma passada com ela lá agora. Vou trocar a luva. Fechou? Não precisa filmar, não. Não, é só pra... Rapaziada, a gente vai ficar por aqui. Esse daqui é um vídeo. A gente vai filmar depois. Se tiver 10 mil likes. A fan 600 versus a MT-09 do Nego Bala. É, isso aí, mano. Hã? Esse foi 314, né? Qual? O H2? É, 314. Nem sei. A minha deve passar dos 280, 370. Ah, esse cadê? Foi 298, ó. A minha? Quem falou? Dá pra ver numa rede aí. Os caras estão vendo uma rede. Primeiro lugar foi qual? Essa daqui, ó. Não, a piela ali. E segundo? A H2. H2. E segundo lugar? Segundo, a hora que eu vi, tá a McLaren, cara. A McLaren? É, 296. E aquela ali passou 315. 314. 314. 314. Poxa, a minha eu nem sei. A minha eu acho que não passei nem 270. Eu perdi tudo, mano. Quem que passou agora? Foi a Rayabusa? Mas tá bom, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.